Aqui é uma novidade, não sei se vocês viram, mas liberamos boleto parcelado. É isso mesmo! Ontem foi liberado, então quem quer ser ninja, agora estou facilitando em tudo para vocês. Tem desconto que não vai se repetir na turma que vem, não sei nem quando vai ser na próxima turma, tem parcelamento, tem parcelamento inteligente e tem boleto parcelado. Quem aí já virou ninja, depois de todas essas facilidades, me contem. Ai, gurias, que legal aí, Gisela, Tecidos da Rê, Eloá, Dri, muito boa tarde a todo mundo, gurias. Oi, Jaque, vão me contando aí quem virou ninja, Edneia virou ninja, eu sei. A Micheline também, já era, né? Márcia, gurias, entrem, né? Entrem para o ninja, está acabando as vagas, as inscrições vão até domingo meia-noite, mas pode encerrar antes, então não brinque em serviço. Aproveite, é uma oportunidade. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma reviravolta na tua vida. Hoje eu vou chamar aqui a Raquel. Raquel, se tu já estiver aí, inclusive, dá um alô. A Jaque, olha aí o que a Jaque está dizendo. Só faltou uma parcela para pagar, e muito feliz aqui. E aí, Jaque, pagou fácil? Como é que foi? Me conte. A Larissa já entrou também, já conversamos, inclusive, né, Larissa? Que legal. Gurias, todo mundo que está entrando, olha só. Vá no direct, me manda lá uma foto. Manda uma foto tua assistindo, sabe? Bota ali no computador, faz assim, eu quero ver a carinha de vocês. Ou manda um print da matrícula, me conta lá, prof. Ningei. Vadesa Goulart, um beijo. Tá, gurias? Já está desde ontem estudando, Larissa. Maravilhosa, é isso aí. Isso, gurias, estudem, estudem. Olha, o que muda a nossa vida é o estudo. A gente chega onde quer chegar com o estudo. Então, isso aqui é um estudo direcionado, né? Estudo com direção, tá? Hoje eu vou chamar aqui a Raquel. E ela, eu não sei se ela já está aí. Ah, está aí, Raquel. A Raquel, ela é uma ninja que duvidavam dela. Quem aí? Quem aí já aconteceu de... Ninguém acredita. Ah, as pessoas não dão muito valor. E a Raquel passou por isso. E hoje, ela está faturando 4.700. Em dezembro, ela trabalhou 20 dias. Só 20 dias. E ela faturou 4.700 reais. É mole? Cadê? Ai. Eu quero entrar ao vivo contigo. Entrar ao vivo com a Raquel. Ai, cadê? Raquel? E aí, gurias, hoje vocês vão se inspirar bastante. Aê, Raquel. Entrou. Raquel, você está na câmera. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, tá vendo? Tudo bem. E aí, Raquel? Te apresenta. Conta aí para as gurias, brevemente, né? Como é que tu entrou nesse mundo. E os teus resultados, né? Porque é uma história muito inspiradora. Conta aqui que desconfiavam de ti. Bom, eu sou aposentada da educação. Aposentei com 42 anos por depressão, com laus médicos, totalmente depressiva. E eu fui, na pandemia, eu fiquei quase cinco meses lá na chácara com a minha sogra. E eu, de repente, eu olhei para a máquina de costura dela. Não sabia nem enfiar a linha na agulha. Não sabia nada. Não fazia nada de costura. Eu olhei e apaixonei na máquina. Comecei a pedalar lá, peguei a overlock, achei aquilo máximo, aquela overlockzinha. E foi o estalar desse jeito, né? E quando foi... Eu cheguei em casa, quando voltou, começando a voltar ao normal, eu comprei uma maquininha de overlock usada. Olhei no OLX, usadinha. Fui lá e comprei. Aí, depois, fui lá, peguei o meu dinheirinho, minha reserva, comprei uma usada também. Simples, a cingerzinha simples. Eu comecei com a cingerzinha básica. Básica. Eu fazia só... E com ela... Então, eu investi, na verdade, 700 reais comprando essas maquininhas do meu dinheiro. Depois eu fui pegando e pagando. Olha, foi um investimento bem ok. Hã? Foi um investimento bem ok, assim, né? 700 por duas máquinas. Isso. Aí, essas máquinas ficaram paradas um bom tempo. Meu marido, um dia, pegou e falou assim, eu sabia que essas maquininhas iam ficar paradas, aí ia comprar, gastar dinheiro à toa. Falou desse jeito, né? Ah, mas no dia que ele falou isso, aí foi um pontapé. Aí é questão de honra. Aí foi. Eu falei assim, quer saber? Eu passei aqui pra dentro desse quartinho, porque eu moro num apartamento, né? No 17º andar, no meu prédio. Aí eu fiz um quartinho aqui de costura. As pessoas entram pela cozinha. Eu fechei a porta. Entra pela cozinha, fecha a porta. Não tem acesso ao resto da casa. E entra nesse quartinho no fundo. Então, todo mundo... Então, olha só. Olha só. Ela atende em casa. Ela conseguiu fazer a entrada pela lavanderia ali, pelo quartinho dos fundos, com máquinas usadas, né? Usadas, usadas. Ela tá até aqui atrás. Usadas, sem... Nunca teve problema, porque é só eu que mexo. Então, nem técnico não vem aqui, porque eu vou estudando também como que arruma, ajusta, como que passa a linha, sabe? E fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Hoje, e quando foi em... O ano passado, mais ou menos, eu vi a Márcia com você, fazendo as lives. E aquilo me chamou a atenção da história da Márcia. Assim, da dificuldade dela, de toda a história dela. Não sei se ela tá aqui, tá vendo a gente? Ela passou um perrengue financeiro, sem dinheiro, né? Ela falou, não tinha dinheiro pra comprar muito odorante. Isso. E eu já tinha uma certa condição e eu moro num bairro muito bom aqui em Goiânia. Em Goiás. E o bairro aqui é excelente pra... O meu concorrente aqui é o shopping. Então, qualquer preço que eu fizer, menos que o shopping, e se eu fizer, então, junto com o shopping, aí o céu é o limite. Aham. E eu tô dentro da minha casa, professora, assim, não tem preço que pague, sabe? Com as minhas filhas, eu tenho uma de 11, uma de 6, e elas ficam aqui, e elas fazem, eu vou lá, olha a tarefa delas, faço almoço. Eu fico nessa minha vida. E quando eu fiz o curso... É, que ano que tu entrou? Isso que eu ia te perguntar. Na costura? Foi... Não. Que mês que eu entrou, desculpa, no curso? Foi em maio. Aquela turma de maio, do ano de 2022. Maio, abril. Não sei. Não me lembro. Quando é que começou a ver retorno? Quando é que, assim, o investimento se pagou? Ah, aí o meu esposo, que já tava confiando em mim, porque eu fazia... Eu me identifiquei muito com o seu curso, que você fazia os saquinhos, né? No começo. E no começo, o que que eu fiz? Eu fiz as toalhas de mesa com elástico. É igual... É sobre medida. Então, eu faturei muito também pra essas toalhas. A clientela que eu tenho ama esse tipo de toalha de mesa. É o tecido Oxford, que eu peço a metragem da mesa das clientes. E fazia a toalha de mesa abraçando pra não ficar aquela caída, né? Uma toalha pro dia a dia. Uma toalha de mesa pro dia a dia. E as clientes amaram e começaram a perguntar, falar o que queria, queria. Mas eu vi que isso ainda me tirava um tempo, porque eu tinha que comprar tecido e ficava nesse trança-trança, sabe? Gastava. Aí, quando eu vi a Marcia falando dos ajustes, você, eu falei... Hum... Eu já tinha... Eu tava tendo noção de como que era. E você... O seu curso é uma beleza, entende? Então, que assim... Ele direcionou, eu me identifiquei. Quer dizer, eu trouxe meus clientes a toalha de mesa, os paninhos de prato, aí eu comecei a fazer paninho de prato, suplar. Então, esse foi o começo. Mas eu vi que os ajustes, eles alavancam, assim, a sua planilha. Lá, né? Porque eu acho que o que tu gostou, que foi o que me chamou a atenção também nesse nicho, é que a gente não precisa desembolsar uma grana e depois... Desembolsar uma grana e depois ainda ter que calcular o lucro por cima, né? E aí o cliente pede desconto e tal, e aí tu vai ficando com menos lucro. Isso que é bom. O cliente te trava o tecido. E aqui eu também... Aliás, não é só o shopping, não. Tem uma na minha rua, que ela é costureira há muitos anos aqui. Mas o pessoal diz que lá é uma bagunça. Ela sempre vem aqui. É uma bagunça. Ela nunca sabe onde que está a roupa do cliente quando ele vai buscar. Não sabe... Fala o dia e não cumpre. E eu sou meio assim, eu não sei se por causa da minha ansiedade, eu sou assim, eu faço as coisas para... Deixou aqui, amanhã está pronto. Deixou aqui amanhã. A minha taxa de urgência já está inclusa no preço. Sabe? Eu nem preciso de falar, tem taxa de urgência. Não, porque todas elas já estão acostumadas assim, que eu chego... Se eu marquei, porque eu trabalho com a hora marcada, eu marquei. Elas não desfazem, porque elas sabem que eu tenho horário com a outra. Eu marquei. Então, olha que legal. Olha só que legal, gurias. Quem está entrando agora. Hã? É tanta coisa que a gente quer falar para todo mundo. Mas isso é uma facilidade minha, né? Nem sempre todas sem essa facilidade, essa rapidez, né, professor? Também a gente tem que respeitar o limite. Sim, tu é uma costureira coelhinha. Tu vai lá e faz correndo, entrega, isso cativa o cliente. Então, olha só, a Raquel já tem uma concorrente pertinho de casa. Vocês que ficam aí, ah, porque é do lado, faz mais barato e não posso subir. A Raquel vai lá, bota o preço que ela quer. Por quê? Porque ela tem profissionalismo e o cliente gosta disso. O cliente paga. Deixou aqui. Essa sacolinha aqui mesmo. Ah, eu entrego assim também. Para o cliente, está vendo? Ah, cocheirinho. Eu coloquei o cheirinho aqui, ó, está aqui. Tem um recadinho escrito à mão, porque eu tenho esse cuidado, sabe? Não é aqueles comprados. Ah, você comprou? Não. Eu escrevo o nome da pessoa. Ah, foi muito bom ter você comigo. Que bom. Obrigada pela confiança. Você me trouxe alegria hoje. Sabe? A frase que... Sabe? E aqui está cheio de... Essa sacolinha aqui, 150 reais. Mais abadaz. Olha! O que que a Raquel está fazendo? Esse bilhetinho que não custa nada, né? Fazer. Nada. É uma folha de papel. Essa pitinha de setinho. O que que é isso? Olha só que fica bonitinho, professora. É, o que que é isso? É o encantamento. É o encantamento. Ela conquistou, ela fidelizou. A cliente que recebe essa sacola nunca mais vai esquecer da Raquel. Tem uma que chegou aqui que ela fez um vídeo também. Raquel, que delícia receber uma sacola dessa. Eu levei uma sacolinha de plástico toda, não sei o quê. E recebo desse jeito. Eu estou encantada com essa costura. É desse jeito os comentários. Que vocês podem me seguir aí. Eu sempre reposto. É o feedback delas, sabe? E assim, mesmo que tiver uma costurinha. Uma costurinha não. A gente não fala costurinha. Mesmo que tiver uma costura errada, ela volta. Ela fala assim, ó, Raquel, essa barrinha não ficou legal. Ficou uma... Às vezes acontece da gente fazer. Ela volta aqui, ela traz na maior alegria, porque sabe que vai receber uma outra sacolinha dessa, um outro bilhetinho. É desse jeito. Olha só. Esse é o encantamento. É maravilhoso. O encantamento ninja. É isso aí. E a Raquel não gasta quase nada. Com as sacolas, a gente consegue comprar o tipo de quantidade, né? No mercado livre, grande quantidade. Esse... Esse fitilho aqui, essa... Sim, sim. Até um cordão. Não precisa ser fitilho. Um cordãozinho bem feito, uma fitilha bem feita. Ah, você fideliza mesmo. Não, elas não vão para outro lugar. E você sabe que até a minha porteira aqui, da portaria, ela divulga para mim. Aí a outra porteira do prédio divulga. Não, vai lá nela não. Vai lá nessa aqui, sabe? Os prédios em volta é desse jeito. Porque aqui é um prédio é um bairro predial. É desse jeito aqui. Vai lá nela. A síndica do outro prédio já me conhece. É, não para. Eu não parei. Eu desendei. não precisa botar placa no portão, até porque é prédio, né? Mas não precisa pagar, gastar em panfleto. Não precisa ficar lá chamando os clientes toda hora no WhatsApp. Não, não preciso. eles que me procuram. E chega aqui, eu põe meu preço. Ali, perto do espelho ali, já está o preço lá. Sabe? Ah, já pegado o preço. Então, quer dizer, a cliente que já tem preço assim, está escrito a partir de tanto, porque eu também não posso falar assim, uma customização. A partir de tanto, eu vejo o grau da dificuldade, eu falo. A dificuldade mínima é 30. Aí vai subindo, vai subindo, até o que você quiser. E Raquel, como é que foi daí com a tua família, o reconhecimento? Porque ninguém te acreditava, né? Não. E eu sou neta de... Meu avô foi um alfaiate muito bem conceituado aqui em Goiânia. E assim, quando eu surgi com isso, ninguém falava... Raquel, professora, aposentada, ninguém acreditou em mim. Ninguém botava fé. Mas aí, com a toalha de mesa, aí foi uma tia me chamava, outra tia. Aí, veio uma... A primeira cliente, assim, da família, veio uma prima minha. Aí ela veio aqui, eu falei, ai, que chato cobrar de prima. É chato, não é? Você... A gente já vê esse constrante, sim. Sim. Aí, sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, ela trouxe umas quatro peças de roupa. Eu falei, Luciana, eu não vou cobrar de você. você vai, faz uma cesta básica ou uma cesta de chocolate e oferece pra uma criança no sinaleiro. Esse, assim, quando a costurinha é pequenininha, é uma costura mínima, eu não tenho coragem de cobrar, de cliente nenhum, professora, eu não tenho. Às vezes, é um orientador que vem só uma peça, aí eu pego e falo. Aí eu falo, vai lá, naquele menino do sinaleiro, aonde que você encontrar, faz um pacote de balinha e daí, assim, pensando em mim, sabe? Porque eu fui intermediária nesse processo. Isso. Olha só, a pessoa ama isso. Quando a Raquel me contou isso, que ela faz uma boa ação através do trabalho dela e, junto a ela, engata o cliente pra fazer, eu achei isso genial. Eu disse, eu preciso, isso tem que ser divulgado, né, Raquel? Então, assim, vocês que estão aqui assistindo a Raquel, se inspirem nessa história, porque é maravilhoso. Olha o que que ela faz. Pra quem tá chegando agora e pegou o bonde andando, ela pega, ah, é só uma costurinha, uma coisinha ali, ah, pregou um botão, passou uma coisinha de nada, né, que pra nós é uma coisinha de nada, é rapidinho de fazer e tu não, tá meio constrangida de cobrar, fala pra pessoa, ó, esse aqui é presente, é, é um agrado pra ti, mas o meu pagamento vai ser, tu vai ver o primeiro menino aí pedindo dinheiro na rua, tu dá o que tu gostaria de pagar por esse serviço. E não deixe de voltar aqui por causa disso, porque eu ainda falo pra elas, não deixe de voltar, volta sempre que precisar, pode voltar. e outra coisa também que eu faço é, ah, esqueci agora, não, mas é verdade, eu esqueci, mas é verdade, porque a gente quer falar tanto pra essas ninjas que estão entrando, que, gente, confia nessa professora, essa professora aí, ela sabe, e é lógico que a gente também tem que ter o nosso perfil, né, o nosso, é seguir agindo, é infalível, eu anotava tudo que você falava, assim, o meu marketing foi tudo que você falou, foi tudo que você falou. que legal, olha aí, mais uma dizendo que validou o método. Engoli seu curso, em 10 dias eu tinha visto quase, eu já tinha pegado até o diploma, até umas partes que não me interessavam, tudo bem, mas em 10 dias eu sentei, eu sentei de manhã e à tarde, manhã, tarde, e à noite eu dava uma vista na aula, porque eu tinha vontade, tinha sede de, de querer ver o próximo, eu queria ver o próximo, é o perfil do ansioso também, né, porque eu queria ver, eu queria ver, e eu, sempre agora eu volto lá nas aulas, não é que eu tenho dificuldade, eu volto, eu me identifico muito com você também, professora, quando você fala assim, você fez uma aula lá, de uma pincelzinha, de uma saia, não sei o que, aí você fala assim, que saco fazer isso, é você, é a gente pura, você, ai, não, sai, tô cansada de fazer isso, é desse jeito, deixa eu explicar, pra quem tá fora, não entrou no ninja, é que assim, a prof mostra, todos os meus terrenos, ali na hora, e quando eu tô de saco cheio, que não sai o negócio, eu tô com preguiça, eu falo, nossa, eu não aguento com isso aqui, mas eu prometi pro cliente, eu tenho que fazer, e eu filmo isso, eu filmo eu errando, eu filmo eu consertando, tem um vídeo que eu errei duas vezes, eu fui acertar de terceira, o editor, quando ele editou lá, porque ele sabe que não é pra fazer isso, eu fico rindo sozinha de você, assim, na hora que eu vou lá, eu fico rindo, eu fico rindo, eu fico rindo, ai, que saco, o editor me mandou um áudio, o editor me mandou um áudio, ele falou assim, a Elisa, tô com pena de ti, porque demorou pra sair, eu deixo todos os meus erros, e eu fiz pra ver, é uma identificação, assim, é o que acontece mesmo, dia a dia, ai, essa cliente já vem de novo, é a terceira vez que ela vem de novo, com essa roupa, ai, eu não quero fazer essa roupa mais, é desse jeito, mas aí, na terceira vez, te dá um clique, fala assim, eu vou fazer diferente, vou pôr um detalhe aqui, ela vai amar, nossa, ama, principalmente esses abadazes agora, um detalhezinho que você põe, elas apaixonam, assim, elas já são encantadas, com a fidelização que você proporciona, que eu proporcionei, ai, ela vem, tudo que você faz, tudo que você faz, até não tem que ficar feio, fica bonito, entendeu? Exato, é isso, é, cumpre, cumpre, arrisca o combinado, dou o preço antes, né, e, e, e vários fatores, é, toma um cafézinho aqui, como elas entram pela cozinha, às vezes eu já faço um mimozinho, já deixo um pãozinho de queijo lá, e um café, sabe? Tipo, é propósito mesmo, é proposital, aí passa, nossa, você que faz esse pão de queijo, é, é, o biscoito é meu, quero comprar até o biscoito. Viu só, o encantamento vem desde a hora que a cliente entra no ateliê, né, e aí depois até o momento de receber a sacola, que parece que vem de loja, isso que tu faz, é maravilhoso, e é lógico, maravilhoso. Sim, não é agradável 100% também, porque um ou outra, parece que tem uns problemas, a cliente tem um problema lá, e tem, eu vi muito você falar isso, tem, tem gente que pensa assim, que a cliente não voltou, é porque não gostou, não, é porque a cliente é problemática, quando a cliente é problemática, demite essa cliente, eu demiti, eu já demiti o cliente aqui, não pego mais, não me venha mais, porque eu oferecer tudo que eu ofereço, e a pessoa achar ruim, aí eu... Vai encher o saco de outro. Isso, aqui tem um sofazinho, elas sentam, eu paro, dou atenção, tem uma senhora mesmo que vem aqui, eu converso, eu marco o horário, porque eu sento e converso com a cliente, ela me conta os problemas, e vou, é isso, eu vou percebendo a personalidade dela, não, ela não gosta desse decote assim, ela gosta desse fechadinho, a gente tem que ter essa noção, esse olhar, e assim, o tanto que, principalmente assim, quando a pessoa é mais idosa, ela quer uma atenção, às vezes a família não ouve, não, e essas clientes trazem tantas roupas, tantas, que é uma roupinha que está descosturada, é... É certamente, vocês estão anotando essas dicas todas, encantamento do cliente, o jeito de cobrar, quando é costurinha, que encanta mais ainda, meu Deus, sigam a Raquel, ó, quem está assistindo ao vivo, clica aqui, e quem está assistindo a reprise, tem que ter atenção. E eu não, e eu não, eu peco, até te falei aquele dia, que eu não cobro o adiantamento, mas eu não, nunca tive um calote, não tenho isso, porque eu me sinto motivada, em fazer, em entregar logo, aí eu recebo, mas isso é do meu perfil, o seu curso fala que você tem, porque, né? E assim, tu tem, tu trabalha com clientes que tu já conhece, e tu não toma calote, tu já viu o perfil delas, aí tudo bem, é que a Raquel falou para mim, ai, prof, eu tenho que mudar, eu sei que tu não ensina isso, não, eu não, eu digo que é para cobrar antes, quando a gente está começando, e as pessoas passam a pena, a gente tem que fazer o dinheiro, a gente tem que fazer o dinheiro, a gente tem que fazer o dinheiro, isso aí, aí é claro que você fala, eu faturei, eu faturei os 4.700, seguindo lá, quando foi em outubro, aí, outubro, agosto, eu comecei a pôr em prática, aquilo que você falou, comecei a escrever, redigir, mandar, nas minhas clientes, na portaria, tudo, fiz panfleto lá, pus na portaria minha, sabe, aí comecei a fazer, seguindo os seus passos, o panfleto está lá, igualzinho, você identifica, aí, quando foi em outubro, outubro eu tive um boom aqui, outubro foi 3.600 reais, de costura, mas, você me perguntar assim, ah, você tirou os 3.000 para você, não, eu não tirei, eu sempre programei assim, quando eu comecei a costura, tirar um salário mínimo para mim, que eu acho que o ateliê tem que pagar a costureira, aí, eu tirei um salário mínimo, porque eu vou lá e pego, tiro da conta, pego, deixo o restante lá, que é o capital de giro, né, ele vai, faz muito ano, vai ficando lá, quer dizer, ele é meu, entre aspas, né, sim, mas, quando precisa, manutenção de máquina, quebrou alguma coisa, quer comprar uma máquina, não vai sair do teu bolso, vai sair da empresa. Você ganhou os 4.700, os 3.000, eu vou pegar tudo, não, eu deixo lá, eu sei reservar também, sabe, aí vai ficando, vai ficando, aí você vai tendo um dinheiro lá, você vai tendo, todo mês, é quando foi 3.600 de costura, eu não tinha feito nada de artesanalismo, nada, 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 em outubro, aí novembro já foi mais fraquinho um pouco, aí dezembro, eu tive um problema na minha coluna, mas não da costura, de outra coisa que aconteceu, e eu fiquei 10 dias na fisioterapia, e não costurei, 10 dias, os 4.700 foi do dia 20 ao dia 31, eu estava atendendo aqui, uma menina que chegou, de última hora, caixa de urgência, para fazer um vestido, de pessoa te cortar. Peraí, então, do dia 20 ao dia 31, então foram em 11 dias? Não, foi do dia 10 ao dia 31, fiquei mais ou menos, aí eu saí de férias, em janeiro, fiquei até o dia 13, de férias, não atendi, aí em janeiro eu fiz 2.100, 2.200, só do dia 13 ao dia, e só trabalhando de segunda a sexta, sábado, domingo não. Quantos dias em janeiro? Foi do dia 13, do dia 13 ao dia, ao dia 31 de janeiro. Eu tirei... Ah, nem 20 dias. 17 dias. Ah, sem trabalhar final de semana. E janeiro você sempre fala que é um mês mais fraco, as pessoas estão viajando. Eu não achei. Pela lógica, eu não achei, Fábio. Não achei, quer dizer, se eu tivesse trabalhado, se eu tivesse aberto, eu estava tendendo. Aqui é assim, o celular tocando o dia inteiro. Campaninha tocando, o porteiro já fala, é fulano que está subindo. A minha porteira, ela já conhece as minhas clientes, para você ter uma ideia. E ela me ajuda tanto, tanto, que ela, como ela já conhece, as clientes sentem importante. Aí o que é que eu faço? Eu dou um agradinho para ela, dou um paninho de prato. Nossa, para ela. Para a porteira. Isso. Entendeu? A Raquel vai fazer uma aula só de encantamento, porque ela encanta não só a cliente, ela encanta a porteira também. E todo mundo quer vir sentar nesse sofazinho aqui, meu. É engraçado demais. Mas aí, na hora que eu não atendo, eu acelero aqui, nas costuras. Aí, não conversa comigo, não. Eu vou, 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 desse jeito. E como eu faço com a organização, com hora marcada, vem, a pessoa senta, eu tenho, eu tenho um tempo para ela, sabe? Não é aquele trem também, assim, ah, tem que fazer rápido, tem que pedir rápido. Não. Senão, você faz o serviço duas, três vezes, né? Então, tem que, tem que... Que legal. Olha aqui, as mulheres falando, a Simone, a Simone falou, estou maravilhada com as dicas preciosas da Raquel. Alguém disse aqui que estava... A Simone também, tinha desistido de tudo já. Depressão. Tu também passou por isso, né, Raquel? O que que tu diria para a Simone que está desistindo? O meu psiquiatra, eu aposentei por isso, né? Aí, todo mundo falava assim, ah, você não pode costurar, você não pode... Eu não posso abrir uma empresa, né? Isso aí eu não posso, né? Mas o meu psiquiatra... Só para explicar, porque a Raquel se aposentou por invalidez, por causa de depressão. Então, ela não pode abrir uma empresa por conta disso, tá? Mas hoje, esse mês de janeiro, eu fui lá na perícia, o meu psiquiatra, ele... Quando eu comecei na costura, eu fiz um jogo de suplar para ele. Aí, dei para ele que estava casando. Aí, ele falou, você que fez? Eu falei, calma, calma, doutora, eu estou em processo, depois me aguarde, depois eu vou contar. Aí, e ele foi vendo isso, ele foi vendo, hoje eu tomo 10 miligramas de medicação, sabe? Tomava algo. Então, assim, até isso me ajudou. Até isso. e a perícia, eu falei, eu vou contar na perícia, porque eu fui chamada para que a gente, uma vez no ano, você tem que ir na perícia. Eu vou contar para o doutor da perícia que eu estou trabalhando na costura também. Eles me deram parabéns. Que bom que eu não estou. Aquela depressiva que fiquei lá, ai, choramingando, esperando a velhice chegar, né? Eles, eles falaram, porque eu fiquei assim, se eu contar, depois eles me tiraram a aposentadoria, né? Não, foi tudo ao contrário. Ah, conta também que o teu marido falou, que tu disse, ah, eu não posso, eu não posso contar, que eu estou, não podem descobrir que eu estou trabalhando com costura e o teu marido, como é que foi que ele, tipo, que aí perde a aposentadoria, porque a Raquel ganha uma aposentadoria do governo. Isso, isso, da prefeitura de Aparecida, isso, mas aí eu ficava assim, ficava com receio, né? De, de, como, como, mas eu não posso, mas realmente, eu faço é porque eu gosto, porque me dá prazer a costura. O dinheiro é uma consequência, ele vai vindo como uma consequência, e quando vem como consequência, é bom demais. E ele, falava assim, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer isso, que eu, eu vou fazer, eu vou fazer, e vou contar pros médicos da perícia. Contei, eles me deram parabéns, que bom que a, que a servidora tá, porque eu aposentei, pra aquela determinada função, eu estava depressiva, naquele local de trabalho, naquela função. E eu realmente, porque eu chorava assim, dia e noite. Não, e aí tu ainda falou assim, ah, se quiserem me tirar, o aposentador e pô. Ah, aí, 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 eu tava prestes aí nessa perícia, né, e eu fiz, aí, quando você fica prestes pra perícia, você fica assim pensando, deixa eu me tirar. Aí, meu marido falou, ele que não acreditava em mim, falou, manda um pé na bunda dessa perícia, manda, e vai ser feliz com essa costura aqui, porque eles me reduziram o meu salário, porque essa aposentadoria, eu não ganhava o tanto que eu ganho, né? Sim, e hoje, com a costura, com esse quadro, nossa, virou o topo. Dá um pé nessa aposentadoria, vai lá e manda, sabe, se listando pra isso. Se te tiraram, faria falta? Não, não. E foi muito bom. Não, gente, essa professora, tem muita gente aqui que tá assistindo. É muito divertida. Tem muita gente. São atos divertidos. Eu me identifico tanto, tanto, que você pensa assim, que é desse jeito. Não, que saco de costura. Não. Nossa, de novo, lá vem aqui, de novo, com essa roupa. Já fiz. Sim, eu não maquio, eu não maquio nenhuma aula. Não. Eu não gosto de ter assim, ai, fiz aqui, agora vou passar essa costura. Deu certo. Não. Quando eu passo a costura, às vezes eu olho e digo, aí eu olho pra câmera e digo, deu tudo errado. Vamos lá, vamos de novo. Aí eu vou lá, desmancho. A gente não é perfeita, não. A gente não é perfeita, tem que começar. Começando, você vai embora. Não tem perfeição, não existe perfeição. Perfeita é só Deus. A perfeição, a gente tem, tenta querer aproximar. Lógico, você vai por um ponto mais próximo do outro, mas, gente, é impossível. E eu também, as da overlock, na hora que eu tenho que passar o velho, não fico trocando a linha, não. Se a roupa é azul, eu passo a linha branca. Se a roupa é preta, eu tenho a linha branca e preta, que é um saco trocado a overlock, né? Aí nós temos um reta, que você ensina, né? Na reta, fazer o zigue-zague. Mas eu não fico, se estiver perfeitinha por fora, tudo bem. Agora, por dentro, por dentro, eu não... E você... Isso aí, isso não custa. Não, tem que ficar... Perfeccionista, o que tem que fazer quando a gente é... Sofre muito. Lá no início do curso, já tem aula sobre perfeccionista e caprichosa. Qual que a gente deve escolher ser? E aí tem métodos para a gente não sofrer com isso. Raquel, tem um... A Analia está dizendo, prof, até meu esposo ficou maravilhado com o seu jeito de ensinar. Olha os maridos assistindo, que legal. eu acho assim, Raquel, hoje, tu foi chamada nessa live para dar um recado para a Simone, porque a Simone está comentando muita coisa aqui, ela está sem chão, ela falou que está assistindo aos seus conselhos aos prantos. É mesmo? E eu acho que hoje tu veio, tu e a Simone tiveram essa conexão aqui através dessa live para a gente talvez mudar a chavinha da Simone. Porque eu já passei por isso, eu não conseguia falar, eu não conseguia com a minha... Não conseguia. E a costura, ela me mostrou outro caminho que existe, outros horizontes, que existe por trás dessa máquina. Hoje eu só tenho minhas companheiras de trabalho e minhas maquininhas. Esse é bom demais. Então, eu mesma que atendo, é difícil, eu não sei fazer foto bonita se vocês me seguirem aí, eu não sei. Eu tento fazer foto, tento, mas não dá. É muito corrido, muito corrido essa vida de postar, assim, mas... E os vídeos meus saem naturais também. Do jeito que eu falo, e agora eu tô... E ainda tive a conta hackeada em outubro, né, professora, que eu te contei. Essa conta minha foi hackeada e depois eu criei uma nova conta e o seguidor também não, não, assim, no meu caso, não, não, não é, não era tão importante, eu vi que não era tão importante, tinha muito seguidor lá que não adiantava sempre de nada. Você sabe disso, né, você? Não, é só pra... Aí, quando eu fiquei com pouco, com o curso da professora, com o novo Instagram, com o curso da professora, deu mais do que quando eu tava com alta conta. Porque foi coincidência, no mês de outubro, eu comecei as suas técnicas e foi o Instagram hackeado. Aí também, gente, ó, é um sacrifício, né, é transtorno, você fica muito pra baixo. Aí até recuperar disso também foi um upa, e você sentindo que a pessoa tava pedindo dinheiro na sua conta, é muito constrangedor, é muito ruim pedindo pro seu seguidor de dinheiro. Não. Aí eu devolto por cima também. Você passando por ti, né? Isso. Aí eu consegui recuperar essa semana, fiquei muito feliz, tô voltando com ela, vou continuar com ela, porque ela quer... E conta a conta. Já desativa a outra conta, porque senão as pessoas ficam te procurando na outra, né? Isso. Isso. Aí eu fico perdida, assim, já é tumultuado. Aí aqui também, no meu quartinho aqui, tem uma cliente veio e colocou, ah, eu posso colocar minhas bolsas aqui. Aí virou assim, aí o cliente vem e compra uma bolsa, ela falou, depois você, eu te pago comissão, e virou um negocinho aqui. Então, é um lugarzinho muito aconchegante. Todo mundo, até minhas visitas da casa, não fica lá no sofá mais, vem pra cá. Até visita minha quer ficar aqui comigo, com as máquinas e quer sentar aqui. Não senta na sala. Não senta. Tu vai transportar pra sala o teu ateliê. Isso, mas é ótimo. as suas dicas, Elisa, você é fantástica. Não tem como não te agradecer sempre. Qual recado tu daria? Olha, Simone vai entrar pro curso. Minha filha disse que vai pagar a primeira parcela do curso pra mim. Simone, seja muito bem-vinda. A gente vai estar lá te esperando. Eu e a Raquel e toda a família ninja. Simone, sabe o que? Não foi eu que comprei meu curso pra mim. Quem me deu de presente foi meu esposo. Ele falou, cumpra esse curso dessa gaúcha, essa guria. Falou desse jeito pra mim. Aí ele falou assim, quanto que é? Eu até parcelei na época em duas vezes. Aí ele foi e me deu dinheiro de tudo. Eu falei, não, você já paga? Então foi assim, ele me deu 697, 98. Esse valor até hoje, gente. Esse valor até hoje. Então, que é a última forma. Porque eu tô sempre falando pra você. O que que eu digo sempre, né, Raquel? Vocês têm que reajustar a tabela de vocês, vocês têm que reajustar. O que que vai acontecer? Essa é a última turma com esse valor. Eu vou reajustar. E na próxima não vai mais ter. Olha, eu fiz esse mês. Três sacolinhas que eu recebi. Eu pagaria o seu curso. Três. Três aqui. Eu fiz três. Teve uma que foi 250 reais. Teve outra que foi 194. E teve uma de 302 reais. Três. Quer dizer, gente, por isso que ela desafia todo mundo até dar os 500 de volta. Pagar o curso. Porque ela sabe que não vai fazer isso. Não vai. Você não vai fazer isso. Eu sou eu que tô dizendo. Eu tô sempre falando, ó, vocês pagam o curso em um mês, em dois meses. Vocês pagam. A Raquel tá aqui pra dizer que ela pagou. E tantas outras ninjas. E além de tudo, pra quem não acredita o que que eu faço, tu tem sete dias pra entrar no curso. Não gostou? Ah, visolhou lá, aprendeu. Usa, me usa. Usa por sete dias. Usa o meu suporte. Usa minhas dicas. Dica não, que não é dica, é método, né? Vai lá, aproveita. Espia tudo que tu tem direito. Não gostei? E até hoje, por exemplo, eu já assisti aulas suas e até hoje eu volto lá. Quando eu quero, aparece, gente, aparece aqui um serzido na calça de escopo. Tá em dúvida? Quer dizer, no YouTube tem vários, mas é o seu. Pra mim, é o seu. Aparece assim, é, é, e a gente vai aprendendo também. Por exemplo, assim, eu cometi muitos erros antes que eu, por exemplo, transformar um vestido numa saia. Eu tava cobrando barato. Na hora que eu vi, o tanto que é difícil, não, não vou cobrar mais barato. Vai ser a nova tabela que em 2020... Tá o preço aqui. Então, o cliente já chega ali, já olha e vê o que que ela vai querer fazer. Mais ou menos, né? Porque nem sempre a gente consegue colocar tudo na tabela, porque é muita coisa. Cada hora parece um trem. É uma gola, assim, despencando. É um... Isso. Não dá. Isso aí, a gente fica até com medo às vezes. Eu tenho medo. Toda vez que chega uma sacola, eu olho, ai meu Deus, o que será que tem aí? E às vezes, eu tenho coisa que eu não sei fazer, mas eu vou. Calça jeans, tudo, as minhas máquinas... Ah, e eu comprei máquinas novas também com dinheiro da costura. Eu não pego nada de dinheiro meu. Minhas contas são separadas. Isso é uma dica muito valiosa. As contas suas têm que ser separadas da conta da casa. Você tem que esclarecer que... Você não pode misturar, porque senão aí você se perde e afunda. Tem que ter uma planilha, sua planilha é ótima. Eu também, eu já tinha uma pessoal, né? Só que a minha planilha é financeira. Eu sei tudo que... Aí, quando foi em outubro lá, aí tem uma marcação assim, costura, pano de prato, tem lá, falando. Quando foi em outubro, a costura, que é ajuste... A costura que a Raquel fala é ajuste de concerto, porque ela também faz artesanato, costura criativa, crochê também, né, Raquel? Não, crochê não. Não? Aí, o artesanato, o ajuste, a bola, cobriu quase todo. Dezembro e o fio... É visível, sim. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês, pode me chamar, a Simone com essa depressão aí, pode me chamar, pode me conversar comigo. Tem todo... As suas ninjas fazem parte, são como se fossem minhas irmãs, sabe? Eu não tenho muito tempo não de ficar, às vezes, curtindo, é porque é corrido. Tu tem muito trabalho, mas é isso. A aluna minha depois fica sem tempo porque tem muito cliente. A gente dá nota. Eu fico querendo ver a Elisa passando lá, eu fico querendo... Mas não dá, não dá. Ou assiste... Ah, e uma vez também, foi logo no comecinho, a gente tomar cuidado, ficar com o celular aqui falando, eu vim na... E errei na costura da cliente, eu acabei com a blusa dela. E agora? Como que eu faço? Como que eu faço? O que que eu vou fazer? Chamei na hora. Não que... Ela tinha me trazido uma sacola que eu ia faturar uns 400 reais. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Agora eu vou... Vou perder esses 400, né? Aí a cliente não quis que só batesse essa costura. Aí o que que eu fiz? Como eu faço toalhas... Eu vou até mostrar aqui. Aí o que... Guria... Ah, vocês viram que uma sacola 400 reais. Teve uma aluna que falou aqui que pegou uma ninja de agora, ela entrou na segunda-feira e pegou uma sacola de 300 reais. Já passou o comentário, mas eu li por cima. Vocês estão vendo? 400 reais. Aí o que eu fiz para essa cliente? Como eu tinha essas toalhas, que eu aplico a renda que eu vi nelas, ela não quis que eu abatesse. Eu fiz uma toalha para ela. Sabe o que que ela virou e falou? Eu vou trazer tantas roupas aqui para você errar e me dar uma toalha dessa linda. Mas eu... Mas aí que... Olha, é desse jeito. Aí que mora, sabe, professora? Você ter aquela reserva lá para você, por exemplo, poder ofertar isso para o cliente. Até isso você tem que saber. não é você estar dando, não. Você está comprando... Eu, no caso, assim, eu estou comprando isso aqui da Costurarte para... 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 Isso. Para fazer... Tu está comprando da empresa. Da empresa para oferecer uma coisa que ficou, né? Ela amou e falou que ia trazer. E toda vez me traz uma sacola de roupa aqui, mas eu nunca mais errei. Viu? Acontece. A gente pode ir lá na roupa da cliente? Pode? Eu já errei. Nunca mais. Nunca mais fiquei com o telefone assim costurando de jeito nenhum. Foi um aprendizado. É. São coisas... Ah, Raquel, que legal. Que legal, Raquel. Ó, sigam a Raquel aqui, clica aqui nessa flechinha, vai aparecer o arroba dela. Já clica em seguir. Quem está assistindo a reprise aqui na descrição tem. A Edneia está dizendo que quem está em dúvida entra no curso, meninas. A costura é uma bênção nas nossas vidas. Melhor ainda, né, Edneia? A costura com direção aí sim que te leva a patamares que tu nunca imaginou. Eu quero seguir essa encantadora. Qual é a linha? Aqui, Tati, tá? Clica aqui na flechinha. Ai, que lindo. Hoje tu vai ganhar muito encantadora. Vocês podem me chamar que eu respondo. Tu também, eu não tenho... Assim, principalmente vindo da professora Elisa, essa... Eu vou cansar de se elogiar aqui, mas é a cara. É a linha mesmo. Porque é perfeito. Assim, um curso que vale a pena. Eu não me enrapeço. Tem muita gente que está em cima do muro que não sabe que está acabando as inscrições, né? E tem gente que fala Ah, não sei se é pra mim o curso que recado daria. Compra já. Não, sai desse muro. Passa pro muro do lado de cá das linhas. Não tem essa. Vem pra cá. E outra coisa, professora, eu sempre recebo as clientes também com a roupinha. Eu não gosto muito de fazer unha. Não gosto. Não, é meu perfil. Também. Mas está sempre limpinha. Está sempre... Aqui eu procuro também. Está sempre... Porque faz uma bagunça a costura, né? Não é... Procuro também estar limpo. Um ambiente limpo. Arejado. O cabelo, penteadinho. Uma roupinha. Depois de outubro que eu comecei, eu comecei a me produzir mais. É outro diferencial. É outro. Aqui, ó. O seu anel, eu recebi, está com as meninas por aí. Não consegui achar e eu ia colocar. Mas é que uma cliente veio e me deu um brinquinho. Que era a mãe dela, costureira. E tinha que ir com a roupinha. Aham. E é praça. Ela me deu porque eu trato muito bem. Elas me trazem presentes. Sabe? Então, é muito bem tratada. As tuas clientes mimam. Mimam. Vem com alguma coisinha. Vem com a roupa. Às vezes, elas falam assim, Ah, Raquel, essa roupa dá certo em você. Você quer ela. Eu comprei uma pra mim e comprei uma pra você. Desse jeito. se eu tivesse aqui. Ah, e a do... A gente vai empolgando. Meu professor, por isso que é bom falar aqui. Você não quer parar. Uma menina também que eu fiz esse... Pra dar no sinaleiro, a filha de uma cliente, ela me deu um feedback falando assim em que a menina pegou isso tanto a filha dela como uma missão mesmo que a filha dela cobrava dela pra que tinha que... Porque eu falei assim, Não, não vou cobrar essa costura da Tiziane. Aí eu falei, Tiziane, falei pra menina, falei, você vai no sinaleiro, dá uma balinha, faz um pacote e dá pra uma criança. E elas... Elas vão isso como uma missão mesmo. Elas cumprem. Tu viu só? Como elas querem mostrar pra ti que sim, eu sou confiável também. Então, olha, tu conquistou uma clientela que te trata bem, que te mima, que faz questão de ir aí. Quando tu erra, elas querem que erre mais porque tu ressace de uma forma muito genial. Mas eu também tive um esses dias aqui meio canseiro, mas eu faço igual você, não aguento mais. E peço muito a Deus também iluminação porque a pessoa tá entrando na minha casa porque aqui não é um ateliê igual o seu. Tá entrando pra Deus mandar pessoas de bom astral, sabe? Pra pessoa vir sentir acolhida. Eu rezo muito e peço a Deus isso também porque não é fácil também. É o outro lado também porque quer ou não a pessoa tá aqui, tá vendo sua casa, tá subindo seu apartamento, tá vendo, acha assim, ah... Mas eu eu procuro eu procuro ter serenidade, sabe, ser séria nessas... Seriedade, claro, claro, tá certo, mas aí depois que tu conquista uma clientela que volta sempre aí tu já, né, a roda gira mais fácil. maravilha. Não precisa, você não precisa de ficar muito procurando muito cliente, não precisa, não precisa, não precisa. Eles te procuram e aqueles mesmos, eles têm roupa direto pra você arrumar. Às vezes elas ficam procurando, elas me falam que ficam procurando o guarda da roupa, uma desculpa por vir aqui. Eu falei, não precisa de desculpa, vocês podem vir porque elas acham que tem que vir aqui e tem que trazer uma roupa. Gente, pode vir aqui pra conversar comigo, vocês são... e eu trato todo mundo pelo nome, nome, da nome atendente. Oi, Débora, tudo bom? Sabe? É assim. Eu não fico respondendo tem a mensagem no WhatsApp assim, programada, mas na hora que eu vejo que é fulano, Oi, Débora, tudo bem? Como tá passando? Né? Porque eu já anoto, sabe, já respondo nela. Eu já anoto, salvo, Débora, cliente. Fulano é cliente. Às vezes eu esqueço quem que é a Débora, cliente, se é a outra Débora, mas é a Débora. Né? E é assim. E é muito bom. E saem de longe pra me buscar. Eu no começo também queria fazer aquele de ir na casa do cliente. Não precisa. Dá tempo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Isso é quando a gente ainda tá querendo, né, chegar no patamar, mas depois, tá bom. Se os teus clientes vão aí, beleza. Ou se a gente mora muito longe, né, aí sim, dá pra oferecer, porque aí sim, fica o impeditivo a questão da distância. Mas se o cliente tá indo, fica. Fica no conforto da tua casa. Isso. Aí é bom. Isso é ótimo. Que legal. Muito legal. Ai, muito obrigada, Raquel. Falamos tudo. Falamos. Falamos. A Simone disse que já tá te seguindo. Tatiana, eu quero seguir essa encantadora com o Instagram dessa guria. Vou ganhar muitas ganchinhas aqui. Gurias. Então, temos o boleto parcelado pra quem tava aqui comentando. Ah, eu só posto no boleto parcelando. Temos o boleto, foi aberto ontem, aproveite, porque agora com os boletos, né, a coisa realmente tende a lotar. Eu tenho uma limitação, porque eu atendo, todos os dias eu tenho muitas perguntas. E você responde tudo naquele suporte. Todas as perguntas. Eu tirava dúvida com você, você nem vai lembrar. Respondia na hora, quase na hora, no instante. Eu ficava assim, gente, mas como que ela sabe que eu já tô perguntando isso? E respondia. Eu olho todos os dias e eu posso dizer, o meu suporte ali, a parte pedagógica, é 100% das dúvidas respondidas. 100%. Eu respondo tudo mesmo, porque eu não gosto, aluna minha não pode ter dúvida. Quer dizer, tem, né, mas precisa estar... Eu não sei também se é o seu caso, se você tem outras pessoas que te ajudam aí, professor, não sei, né? Mas muita gente falava assim, depois de um dia você vai ter que colocar um costureiro com você. Não, eu não pretendo isso. Eu quero... Eu, se eu não puder fazer, eu não... Eu... Não. Porque eu acho que, assim, a gente é, tem o que tem pela gente, pelo seu nome, né? Então, assim, costureira preguiçosa, aquelas preguiças... Eu tinha uma preguiça também de mandar me costureira, que era 20 dias, mas chegava lá, não tinha... A roupa não estava pronta. Era aquela enrolação. Eu, eu... Quando eu aprendi a costurar e eu decidi ser ninja, eu queria ser dessa forma. Por isso que o meu é costurar-te fast. É uma costura misturada com artesanato, costurar-te fast. Rápido. Eu queria uma coisa rápida. que as pessoas entendessem que fosse rápido. Isso aí. Tu até pode botar um logo de um coelhinho. Uma... Já sei. Um coelhinho na máquina de costume. Eu estava ouvindo a gente aqui e ela falou assim, entra aqui depois pra você me falar, Dani. Pode entrar, eu vou participar de uma live. Aí ela, não, deixa você participar. Mas ela, ela é encabulada da minha rapidez. Se ela tivesse chegado aqui, eu ia te falar, te mostrar. Tanto que a rapidez é... Pá, 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 Próximo. Eu... Viu só? Que legal. Outra coisa. Uma coisa que eu te falei até no áudio. Eu não tenho mesa. Eu não tenho a mesa aqui. O meu quarto não tem mesa pra eu fazer corte. Sabe onde eu corto? Na minha cama, no colchão. Viu? Quem tá dizendo aí não posso fazer porque eu não tenho espaço pra cortar a cama. No chão, na sala. Quando não dá, eu vou pro chão, coloco limpo, coloco as coisas. Vou fazer uma barra do... O forro de mesa. O forro de mesa eu vou pra minha cama. Quando eu vou cortar ele, fazer as queiminhas pra ele encaixar, é na cama. Porque cada mesa é uma mesa. Então, assim, não é desculpa. Não, pra mim, não é desculpa mesmo. Não, não. Não tem que ficar na mesa cortar a linha... Não precisa ir um... Tem que ter o olhômetro também um pouco. A ninja tem que ter o olhômetro. Isso aí. Isso aí. É. Fazer com o que tem. Fazer o melhor que você pode hoje. Mas faça. Né? Comece, né? Comece. 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 O primeiro... Comece. Eu acho que o primeiro começar é com o seu custo. É um pontapé. É um pontapé de incentivo. Eu ficava doidinha pra ver qual que era a próxima aula. Eu queria te engolir a próxima. E na hora daquele... Que é aquele rapaz que ensina a mexer no Instagram. Como que é? Estão as aulas lá? Sei. Aqui lá eu tenho que voltar. Mas é com calma. Eu assisti, mas é... Uhum. Uhum. Isso aí, gurias. É isso aí. Tá maravilhosa, Raquel. Que ninja nota 10. Maratonou o curso todo em 10 dias. Meu Deus do céu. Foi. Foi. É uma coelhinha. Alguém escreveu aqui papaléguas. Bota o papaléguas na máquina. Foi. Não. Gurias, eu queria que minhas clientes estivessem aqui pra vocês ouvirem. Sabe? Porque só elas também que podem... Teve algumas aqui que eu acho que eram teus clientes. Elas elogiaram um monte. Falaram que tu era maravilhosa. Eu vi. Eu vi. Já passou. Lá pra cima. Gurias, então só pra recortular, além da garantia incondicional, que é aquela de 7 dias, que tu pode entrar, espiar, e ah, não gostei, pede reembolso, não tem problema, 100% do dinheiro vai voltar pra tua conta. Além dessa garantia, tá? A gente ainda tem... Eu tô te oferecendo a garantia condicional, que funciona como? Se o meu método não funcionar, tu foi lá, fez, apliquei, prof. Não adiantou. O ninja da costura não funciona pra mim. Não tem problema. A gente vai traçar um plano. Eu e tu, tá? Vai ter uma consultoria, uma mentoria individual, nós duas. E aí, a gente vai traçar um plano. Se mesmo assim não funcionar, aí tu vai pedir o teu dinheiro de volta, eu vou te devolver ele integral e 500 reais do meu bolso. Por gratidão, assim, pra compensar o tempo que tu investiu pra compensar a tua confiança. Precisa disso não. Isso aí é um desafio dela que ela sabe que não... Eu faço isso. Eu não vou te salvar. Eu sei. Nossa, com esse investimento do curso, eu já faturei. Tanto é que a Raquel não quer nem saber se tirar a aposentadoria de tronco. Pode tirar. Pode me cortar a aposentadoria que eu não sou nem aí. Tira logo. logo. Eu não quero nem saber. Não, não sabe assim. Não, mas é lógico que a gente não pode também desmerecer o dinheiro que vem de lá, né? Mas você vai ver em chão. Eu trabalhei na educação desde os 18 anos até os 42. Foram quase 25 anos, né? Nessa... Eu acho que eu tenho um direito, né? Que eu fui um direito. e assim... Mas hoje ele tá separadinho da minha conta. Ah, fica lá. Na hora que eu preciso eu vou lá. Mas não... Principalmente depois do ninja da costura. Não, depois do ninja não tem. Muito bem. Então, todo mundo que tá entrando aqui pro ninja, gurias, assistam a aula de boas-vindas na primeira aula. Bem-vinda ninja embaixo da aula tem o link pra tu entrar no Telegram, no Facebook, tem o telefone de suporte. Tudo que é dúvida de pagamento, senha, login, essas coisas que não é de costura vocês perguntem lá no suporte. A prof é só dúvida de costura. E aí vocês colocam embaixo de cada aula. Certo? Então é isso. Eu espero muito ver você lá. Raquel, muito obrigada pelo teu tempo. Foi uma mega lição. Acho que hoje tu teve uma função aqui, uma missão assim, é pro outro lado assim, né? Eu não sei se é porque a Márcia, eu sempre ouço a Márcia, eu acho ela uma carisma, eu gosto demais dela, assim, com você. Aí eu vi e pensava, gente, um dia eu vou chegar lá com a Elisa? Ok. É, eu não sei. Olha aí, que legal. Basta você querer acreditar. Tem que acreditar. E largar o medo pra lá. Hoje, chegaram muitos abandados. Chegaram seis, mais dois, oito abandados aqui. E eu corto com segurança e, sabe, segura. Vai fazer, faz, porque abandar é uma coisa assim, você não tem outro pra ir lá comprar alguma calça disso, você errar, você vai lá na loja e repõe pro cliente, né? Abandar, você tem que comprar o abandar pra ganhar uma camiseta ou comprar. Então, é... Tá, tem linda, Bina. Ó, quando eu errava o abandar, eu testava sempre em mim, tá? Quando eu tava lá no carnaval, aí eu errava, eu pensava, vou fazer um modelo novo, eu testava no meu. Aí eu ia errando e errando e ia ficando tão legal que daí eu ia mudando, ia tendo outras ideias. Ah, o máximo de errado que deu pra mim no negócio de abandar foi quando eu precisei ir só com uma faxinha aqui, ó, no peito. Mas fui pra festa, deu tudo certo. Fiz um tomara que faça, de tanto que eu... Tô até vendo aqui que tem algumas clientes que chegaram aqui com seis barras de vestido. Aí eu ia lá na minha... Ficava, deixa aqui. Ele queria pra aquele dia. Deixa aqui, eu vou lá. Aí eu entrava lá na minha cama, cortava as barras, aí passava aqui, fazia barra, jogava na cara delas assim, sabe? Já tá pronto. Então, é muito divertido, sabe? Elas tão aqui, né? Eu jogava, sabe? Já tá pronto. Já, gente, basta querer, você consegue fazer essa rapidez também. Treina, treina, né, professora? Não há o que a gente não se dedique, não há o que a gente não coloque energia que a gente não consiga. Tudo é possível. Algumas coisinhas dão erradão, mas você vai contornando. Tudo na vida não tem... Tá errado, não é? Não é só a cultura, não. O médico, às vezes, pode dar errado, faz uma coisinha lá, deu errado, fazer uma cirurgia. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Eu sempre falo para o cliente, tudo tem conserto. Só não tem conserto para a morte. Mas, tudo, 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 tudo. Fez uma coisinha errada na coisa, peça o cliente, vai embora. Às vezes, a cliente nem vê isso, a gente fica assim, ai, ai, tá errado, ai, eu vou errar, não vou fazer mais não, ai, vou fazer, ah, não. E eu vou contar uma coisa também, tem um cliente tão chato aqui, que eu fiz questão de fazer errar para ela não voltar mais. Segredo, segredo. Falei, essa aqui, não vai voltar aqui. O Rito avisou aqui, 20 segundos, já vai fechar a live. Então, é nisso. Vamos lá. Tá aberto as inscrições ainda. Muito obrigada, Raquel. Beijo. Beijo. Tchau.